Fala manos, beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal, deixa seu like, curta, se inscreve e compartilha pra você não perder nenhum vídeo, faça parte lá do meu grupão do WhatsApp, virando membro aqui do canal e aproveita com esse meu parceiro, a Zplay TV, você pode assistir jogos, séries e filmes por um preço mais que especial. E manos, a Season 5 saiu finalmente, como a gente tinha falado pra vocês, sem o update obviamente, mas foi considerado e é considerado com forma absoluta de certeza a pior season de todos os tempos, porque a Konami não trouxe nada velho, sabe o que é? Nada, a Konami só atualizou a capa de Season 4 pra Season 5, mas nada, não teve um update, não teve uma adição, não teve nada cara. É a mesma porcaria de sempre, só que agora piorado, porque literalmente não tem nada, sabe o que é? Nada, nada, nada meu querido, bizarro o que a Konami fez nessa Season 5, pura preguiça, sei lá como se chama isso, mas é nojento o que essa empresa japonesa faz com os seus usuários, cara, lançar uma Season nova, que não tem absolutamente nada. Nem trailer, porque toda Season tem um trailer da Season nova, nem trailer, nem um trailer, um teaser de 30 segundos eles fizeram pra essa Season 5. É bizarro o que esses japoneses vão fazendo. Japoneses malditos. Bom, o lado positivo disso tudo é que a Season vai durar basicamente um mês, ou seja, no dia 6, no dia 11 de abril, já vai começar a próxima Season, que é a Season 6 do E-Football 2024. E a gente espera que, pelo amor de Deus, Konami, lança nesse dia, nessa próxima Season aí, o Update 3.4, que a gente tanto espera, que aquele ajuste grande de jogabilidade, a volta do Palmeiras, a saída do Pumas, entre outras coisas que eles devem trazer dessa atualização. Inclusive, no dia 14 de abril, vai começar o Brasileirão, então é bem possível que na Season 6, dia 11 de abril, com a nova Season, eles possam lançar, então, esse Update, espero eu, no 3.4, e também atualizar o que eu falei, inclusive os times, né, da série do Brasileirão, série A e B, os times que subiram e que caíram de divisão pra dentro do E-Football, já que o Brasileirão começa alguns dias depois, no dia 14 de abril. Mas, cara, é isso, bizarro, bizarro e bizarro o quanto essa Season não trouxe nem sequer um Update. A gente estava na espera, né, pra vir pelo menos o 3.4, que ia dar um Up aí no jogo, trazendo um ajuste de jogabilidade, trazendo um pouco mais de conteúdo, enfim, final de ano fiscal da Konami, né, dia 31, agora, dia 30 de março, no caso, termina o ano fiscal da Konami, e dia 1 de abril começa o novo ano fiscal, então a gente poderia achar que a Konami já ia lançar alguma coisa interessante pra terminar o ano fiscal lá em cima, mas não, eles vão terminar o ano fiscal lá embaixo, com certeza, e aí faria sentido também lançar no começo de abril, porque daí começa o novo ano fiscal com o Up lá em cima. Então, assim, são estratégias que realmente eu não consigo entender e concordar da empresa japonesa. Mas aí, Season 5 tá disponível, jogue, se divirta, seja muito feliz, inscreva no canal, um grande abraço, é nóis, tamo junto, ó! Hoje tem Fala Galva, estreia às 8 horas aqui ao vivo. Te espero lá. Tchau, tchau!